Salve galera, Fernando Barbosa aqui eu estou passando para deixar uma dica a respeito das cordas DR assim que eu recebi minhas cordas eu abri e ela tem uma notícia logo de cara aqui para você prevenir cordas mortas ou a respeito da entonação para ela não perder o timbre então fica a dica quando você tirar as suas cordas você vai ver que no interior da corda vai ter um passo a passo daquilo que você deve fazer para você prevenir e deixar essas cordas mais interessantes e é isso que eu vou estar ensinando para vocês aqui hoje aquilo que está escrito no conteúdo da caixa é o seguinte quando você pega uma corda DR ela vem com a pontinha onde foi cortada levemente achatada justamente eles falam que isso se torna como uma âncora para prevenir com que o cabo não desenrole do cabo principal aqui de dentro então no meu caso eu vou estar colocando a corda nesse meu fender se eu precisar reduzir a corda se eu precisar cortar então a DR me dá a seguinte dica para que eu prolongue a vida da corda e que a corda permaneça com um timbre mais metálico e mais brilhante é o seguinte para você fazer esse efeito de âncora na corda geralmente eu faço a medição da extremidade da ponte até a tarraxa onde eu vou prender a corda e eu deixo passar quatro dedos além desses quatro dedos se eu precisar cortar no caso a minha corda para eu precisar cortar eu vou precisar cortar essa parte aqui essa parte aqui para mim é inútil a DR fala se você não precisa cortar é melhor porque você já aproveita essa âncora que já tem agora se eu precisar fazer o corte qual é a dica que a DR me dá? ela fala você primeiro dobra e faz um vinco aqui na extremidade fiz um vinco quando eu crio esse vinco aqui basicamente eu criei uma nova âncora a partir daqui aquilo que era feito aqui na ponta foi aqui e aí eles pedem para que eu corte a partir daqui então fazendo isso eu prolongo a vida da minha corda eu vou ter um timbre mais metálico mais brilhante e também não tenho perda de entonação de repente ela começar a desafinar nas oitavas ela mantém a integridade da corda então espero que você tenha curtido a dica e a gente se vê na próxima fora que é macia pra caramba a corda é show de bola se você ainda não testou testa que vale a pena tamo junto